Bom pessoal, como vocês já sabem, hoje é noite de Halloween, mas isso não é uma tradição do Brasil. As pessoas não tem o costume de dar doces pra gente na noite de Halloween, mas vamos fazer com que os brasileiros se acostumem com isso. Cada um de vocês vai na porta de alguém e vai dizer doce ou susto? E vamos ver quem vai conseguir mais doce. Quem vai conseguir mais doce vai ganhar o prêmio da nossa festa! Pessoal, primeira casa aqui ó, um, dois, três! Doce ou susto! Vai daqui bandicão! Aqui tem um senhor que é legal que sou, senhorzinho, bem legalzinho ó, um, dois, três! Doce ou susto! Vamos meter bala! Ei senhora, boa noite! É que nós estamos fazendo a noite do Halloween hoje, e nós estamos passando nas casas pedindo doce. A senhora tem alguma coisa doce aí pra me dar? Pode ser qualquer coisa doce, qualquer doce. Minha filha, eu tenho esse doce aqui, girimu de leite. Tá girimu, né? Pois não! Doce ou susto! O senhor tem alguma coisa doce pra me dar pra comemorar essa noite do Halloween? Tá igual que eu posso dar! Olha, meu senhor, mas farinha é doce agora? Com açúcar. Hã? Moça, a senhora poderia dar doce ou susto pra comemorar um Halloween? Beija cuscuz! Oi, boa noite! Nós estamos comemorando aqui a noite de Halloween, aí a gente vai sair de casa em casa pedir doce, ou susto, aí o senhor pode dar alguma coisa doce pra gente, chocolate, um doce, um fio bonito, pombô, só vai querer dar o quê? Um doce ou um susto? Oi, pau! Peloaduco! Oi, pau! Quem é? A senhora pode me dar um doce ou um susto? Pra quê? Pra noite do Halloween. Pera ainda, minha filha, eu venho já! Tá aí, minha filha, eu só tenho esse feijão! Vale um feijão! Minha senhora, dou o seu susto! Como é? Dou o seu susto, a senhora tem alguma coisinha doce pra me dar por causa do Halloween? Halloween? É, minha senhora! Pera ainda, meu filho, venho já! Ai, eu pedi foi um doce, não foi uma pedrada não! Meu filho, mas saiu um pedaço de rapadura! Ai, é! Será que vai dar certo aí? Doce ou susto? O que é? O que é que vocês querem? Você pode dar o doce ou um susto pro nosso Halloween? Vocês não tem vergonha não, seus vagabundos? O hora dessa, na cara dos outros, de noite, vão procurar o que fazer, vão! Vocês estão muito gordos! Estão precisando da minha dieta, doce ou não? Vai! Calma aqui! Vai tentar, você! É o que, rapaz? É o que, peraí, peraí, peraí! Que a gente conhece aqui como jirimum, né? No Nordeste, jirimum! É, mas aqui, né, botando açúcar vira um doce, seria um doce de abóbora, né? E aí você conseguiu o que, Lulito? Um feijão e um... e achei um pirulito. Tu achou? E tu, amigo, tu conseguiu o que? Não aconteceu um pequeno acidente, né, mas eu consegui trazer o restinho de cuscuz que sobrou. Cuscuz, né, bom, cuscuz é ótimo. E você, conseguiu o que? Eu consegui essa farinha aqui, mas pelo menos ele disse que era doce, né, farinha? E vocês, conseguiram o que? Algum doce? Uma carreira com o pé na bunda. Muita raiva. Ganhei duas pipoquinhas só pra já combinar, quando falo mais alto, né, meu amor? Raiva e decepção. E tu, amigo, o que foi que tu conseguiu? Brincadeira, véia, beijo, eu levei foi uma pedrada. Não, quero brincar disso mais não, prefiro São João. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar essas coisinhas que a gente conseguiu aqui, vamos fazer uma cesta básica, vamos doar pra alguém, né? Essas coisas do estrangeiro não dão muito certo aqui no Brasil, não. Vamos todo mundo pedir sushi, né? É! Vamos todo mundo pedir sushi, né?